E lá no estádio Zerão, no Amapá, após a vitória por 3 a 0 em cima do Santos, o técnico Flávio Araújo falou para o Cidade Verde Esporte. Um resultado muito importante para nós, um resultado que nós realmente nos doamos muito para buscar esse resultado. E nós saímos daqui fortalecidos. Nós sabemos que nós estamos praticamente classificados, mas não estamos ainda, né? E vamos buscar essa classificação num grande jogo, num grande clássico no domingo contra a Quibbol.